Olá, você tá no Livrogram, eu sou a Lívia Piccolo e eu tô aqui pra responder a tag Calha Masso. Quem tagueou o Livrogram foi a Isa, do Lido e Lendo. Isa, a gente te adora, adoro seu canal, você sabe disso, obrigada por nos taguear. Eu deveria estar aqui com a minha parceirinha de vídeos e leituras, a Dê. Ela não tá aqui porque eu expulsei a Denise e tomei o Livrogram só para mim? Claro que não. A Dê tá de repouso, mas volta em breve para os vídeos. A tag consiste em 15 perguntas e a Isa explicou no vídeo dela que Calha Masso é um livro com mais de 400 páginas. Então eu usei esse parâmetro para escolher aqui os livros. Maior livro da estante que já leu? Pergunta número 1. O meu maior livro é o Idiota, que eu já falei em outro vídeo, é um livro que eu gostei muito de ler, eu lhe faz tempo e ele tem quase 700 páginas. Deixa eu confirmar aqui. 681 páginas. É um belo Calhamaço. Para quem gosta de Dostoiévski, geralmente as pessoas começam com Crime e Castigo, se você gostou, eu indico o Idiota e esse aqui é o meu maior Calhamaço. Lido, né? Pergunta número 2. Maior livro da estante que não leu? Eu vou ter que repetir. Há pouco tempo eu falei desse livro, mas é que esse livro é muito grande. Então uma vez que você tem esse livro na estante, é muito difícil outro livro superar o tamanho, a extensão, o volume de graça infinita do David Foster Wallace. Eu comecei a ler, eu li até a página 200, mais ou menos, abandonei, não consegui. Eu pretendo retomar em breve. Eu falo um pouco mais desse livro... Em que vídeo que eu falei desse livro? Ah, no Livros Não Lidos. Eu falei um pouco mais da minha experiência com o Graça Infinita, então se você quiser saber mais, vai lá no vídeo. Esse é o meu maior livro não lido. Ele tem mais de mil páginas, sendo que mais de cem são de notas de rodapé. Que belo Calhamaço. Pergunta número 3. Calhamaço que tem medo de ler. Então eu pensei sobre essa pergunta e não tem nenhum Calhamaço que eu tenha medo de ler, porque eu não tenho medo de ler nenhum livro, gente. É só questão de se organizar, se propor, entender que você está lendo um Calhamaço, que ele vai te tomar mais tempo, que é uma experiência mais imersiva. Então, realmente, eu não tenho nenhum Calhamaço que eu tenha medo de ler. Tem uns que são mais difíceis, outros menos. Mas medo, gente, eu tenho medo de ET, sei lá, não de Calhamaços. Brincadeira, não tenho medo de ET. Pergunta número 4. Calhamaço que tem fissura para ler. Eu estou muito fissurada para ler A Morte do Pai, do Karl Ulf, que é o primeiro volume da saga Minha Luta. Não, desculpa. A saga chama A Morte do Pai, a primeira parte chama Minha Luta. Certo? Certo. Eu estou super na fissura, porque a Denise Leo falou que é muito bom. Outros amigos também leram. E eu estou muito interessada nessa pesquisa do Karl Ulf. Ele usa fatos da vida dele para escrever. Aliás, é sobre a vida dele. Então, eu estou bem fissurada, mas eu sei que eu tenho que me organizar bem. Eu quero começar a ler numa época da minha vida que eu posso, de fato, parar bastante tempo para ler. Então, eu estou na fissura já faz uns meses. Ainda não consegui abrir, mas vai ser esse ano ainda. Isso eu tenho certeza. 5. Livro Grande Capa Linda Livro Grande Capa Linda Eu separei um livro, um calhamaço Ah, calhamaços estão caindo aqui Que não é meu Que está na estante do Diogo Que vocês conheceram Meu marido e parte do Livro Grand Que é a biografia do John Lennon Capa Linda Essa fotinho aqui do John Lennon Eu adoro o John Lennon Não sei, é simples, é uma foto Mas eu gosto de ficar olhando aqui para o John Lennon Então, calhamaço com uma capa bonita Eu não li Eu li, assim, partes Tipo, abri ao acaso e li umas partes E pretendo ler também Calhamaço com capa linda Essa é a minha escolha Ah, deixa eu falar quantas páginas tem Tem mais de 700 páginas Belo calhamaço também Gente, se você quer ficar com braços fortes Para que academia? Leia um calhamaço Pergunta número 6 Livro Grande e Capa Feia Então, Livro Grande e Capa Feia Eu achei que Esse livro aqui Com as cartas do Truman Capote Eu li algumas, não li todas É... Não sei, não é uma capa muito bonita Alguma coisa eu não gosto Não sei se é porque é preto e branco Com essa letra dele aqui no fundo Aqui o capote Eu acho que está muito esquisito Não acho, assim, horrenda Mas também não acho bonita E tem... Eu tenho outras capas mais feias na minha estante Mas como precisava ser um calhamaço O que eu encontrei foi esse aqui Podia ser mais bonita, né? Livros de cartas dele Não sei, acho que a Leia Podia ter caprichado um pouquinho mais Mas também eu não acho horrenda E nunca vou deixar de ler um livro Que eu quero ler por causa da capa Muito bem Sete Calhamaço que tem vergonha Porque está abandonado na estante Eu vou ter que concordar com a Isa Que deu a mesma resposta Eu não tenho nenhum calhamaço Abandonado na minha estante Os meus livros estão relativamente organizados Inclusive, recentemente Eu fiz uma super limpeza E organização nos meus livros Eles estão muito bem cuidadinhos Limpinhos Eu gosto deles Cuido bem deles Então eu não tenho nenhum calhamaço abandonado Inclusive porque calhamaços são seres leoninos Eles gostam de aparecer Eles são grandes Eles ocupam um pedaço grande da estante Então não tem como abandonar um calhamaço, gente Enfim, na minha estante aqui não tem nenhum abandonado Calhamaço Pergunta 8 Calhamaço que leu e não lembra quase nada Ai meu Deus Que vergonha Eu já falei também Desse livro em algum vídeo É o 2666 Do Roberto Bolanho Eu adoro o Roberto Bolanho Gosto muito da linguagem dele Eu li praticamente todos os contos dele Publicados no Brasil E esse livro é dividido em cinco partes Eu li a primeira parte O que dá, tipo, sei lá Muitas páginas E parei de ler o livro Então eu não lembro nada da primeira parte E eu quero terminar Óbvio que eu quero terminar Só que eu vou ter que começar tudo de novo Porque eu não lembro nada Então eu vou ter que retomar Esse é um caso que eu tenho vergonha Por que que eu não continuei? Por que que eu não fui até o final? E eu não lembro por que que eu parei Não lembro Eu só sei que... Que grande cagada Então... 2666 Roberto Bolanho Eu sei que a Isa também quer ler esse livro, né Isa? Vamos ler juntas? Muito bom 9 Pergunta 9 Último calhamaço que leu Então eu me dei conta que eu não tô numa época de calhamaços Esse ano eu tô lendo muitos livros Mas são pequenos notáveis Livros pequenos ou médios Último calhamaço que eu li foi ano passado No final do ano passado É esse aqui A História Secreta Da Dona Tart Eu fiz resenha dele Tem vídeo aqui no canal Então vocês podem procurar E é um calhamaço de Quinhentas e poucas páginas Quinhentos e... Vinte páginas? Por aí? É, quinhentos e quinze Foi muito tranquilo de ler E esse foi o último que eu li no ano passado Acho que eu fiz o vídeo de Natal dele Então foi em dezembro que eu li Esse ano eu não li ainda nenhum calhamaço Calhamaço... Pergunta... Pergunta número onze Livro grande que leu muito rápido Livro que eu li muito rápido Foi esse aqui Olhe Pra Mim Da Jennifer Egan Também tem resenha no canal É um calhamaço de... Vamos ver aqui Quatrocentos e vinte e cinco páginas Muito tranquilo de ler Eu adoro essa autora Mas se você nunca leu nada dela Não comece por esse livro Comece por A Visita Cruel do Tempo Que é maravilhoso É um dos meus livros preferidos Foi muito tranquilo de ler Eu li super rápido Então, se você tá afim de ler um calhamaço E ler rápido Jennifer Egan tem uma linguagem Que é muito possível de ser lida bem rapidinho Pergunta número... Hum, me perdi aqui Pergunta número doze Livro grande que leu devagar Então, Dostoiévski é um autor que se lê devagar E eu li devagar Pra não repetir o idiota Eu vou falar do Crime e Castigo Mas eu não tô com ele aqui Porque quando eu li Crime e Castigo Eu peguei emprestado da biblioteca da faculdade Então eu não tô com o livro aqui Não comprei depois Deveria comprar E foi um livro que eu li devagar Porque o Dostoiévski Eu já falei isso também em outros vídeos É um autor denso Então, eu gosto de ler com qualidade Então eu li de fato devagar Pergunta número treze Calhamaço que deixou uma saudade imensa Bom, pode ser livro de contos? Gente Acho que sim, né? Esse aqui que é um calhamaço também São 68 contos do Raymond Carver Que é um contista que eu amo demais Muito, muito, muito O Raymond Carver, quando eu li Sabe aqueles autores que você quer economizar? Porque você não quer que chegue no final? Então, pra mim Ele funcionou meio nesse lugar Eu não queria que terminasse Porque eu gosto muito dos contos dele Da linguagem do Carver E deixou saudade Com certeza Os contos do Carver deixam saudade 15 Calhamaço que te fez chorar Desculpa, gente Eu não tenho tantos calhamaços Eu vou ter que repetir Os contos do Carver me fizeram chorar Eu escolhi o mesmo livro Muitos contos dele me fizeram chorar Eu sou meio chorana Mas o Raymond Carver faz chorar mesmo E eu falei Ah, que chato repetir Mas ao mesmo tempo Eu tô sendo bem sincera As minhas leituras As minhas impressões E os calhamaços que passaram aí pela minha vida Então Calhamaço que te fez chorar Esse aqui Publicado pela Companhia das Letras E Pergunta 15 Última Próximos calhamaços Os meus próximos calhamaços Vão ser Ana Karenina Que eu comprei na feira do livro da USP Ano passado Por 50% do preço Foi um bom negócio É um calhamaço que faz muito tempo Que eu quero ler também E Enfim É um próximo calhamaço Também Middlesex Do Jeffrey Foi o Gêneris Quero muito ler também E o Carl Wolf Que eu falei pra vocês Olha Eu tô sendo otimista Se eu falar que eu vou ler Esses três calhamaços esse ano Mas eu acho que não Assim Eu acho que eu vou ler uns dois calhamaços Porque eu me conheço Eu Eu gosto de ler com qualidade Ler devagar Então eu não faço essas listas E coloco metas impossíveis A última meta que eu coloquei Que foi ler graça infinita Foi por água abaixo Então não sei Talvez eu leia o Carl Ou vi o Anna Karenina Ou vi o Middlesex Não sei Livros menores Combinam mais com o meu estilo de vida Eu gosto de levar o livro Pra ler na rua No ônibus Nas filas No metrô Meus horários mudam muito Então o calhamaço Tem que ser uma coisa Que eu ou esteja de férias Ou eu consigo me organizar bem Pra ler Então enfim Esses são os próximos calhamaços Já tô fazendo aqui Terapia com vocês Não é ideia Eu vou colocar todas as perguntas Da tag calhamaços Aqui embaixo No box de informação Então se você gostou dessa tag E quer fazer Vai em frente Não vou taguear ninguém particular E comente aqui embaixo Eu adoro ler e responder Você tem um calhamaço preferido? Você é um leitor de calhamaços? E se você não é um leitor de calhamaços? Não tem nenhum problema Leia o que você quiser Seja feliz Se você curtiu o vídeo Dê um joinha Pode seguir a gente também No Instagram No Snapchat No Facebook E deem sugestões A gente se vê na próxima semana Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto